Ah, eu quero saber quem é que já conhece a gente, levanta a mão por favor. Ótimo, ótimo. Mas assim, às vezes eu acho que o pessoal levanta a mão pra me agradar, de fato, pra levantar o cara que a gente sente mal, né? Vou dar uma moral. Quem aqui realmente sabe o que a gente é? A gente é Nequira! Eu disse Nequira! E é um prazer enorme estar aqui no palco do Edna Xtreme mais uma vez. Ah, eu sei que muitos de vocês já pisam sobre o Edna Xtreme e vão lá pra ver Nequira Jazz. Eu fico muito feliz. Vocês que estão aqui na frente, eu já vou deixar tudo de rosto. Obrigado por estarem aqui de novo. Ahn... Espero que vocês estejam gostando desse show diferenciado também que eu tô trazendo pra vocês. A gente tá fazendo com novas músicas, novo formato. E a gente tá sempre fazendo isso tudo por vocês. Pra quem perdeu a ponta já, a gente tá há 11 anos na estrada e adesce com o Anime Xtreme. Então dá salva de poucos pro Anime Xtreme, Escovona! E agora a gente vai cantar uma música. Pera aí, segura aí. A gente vai cantar uma música que é inspirada no meu anime favorito de todos. Esse anime é muito bom, quem já me conhece sabe qual é. Esse anime é tão bom que esse ano eu resolvi eternizar ele na minha pele e eu dei uma tatuagem dele agora aqui. Tá? É Full Metal Alchemist Brotherhood! Pra quem... Inclusive, o cara que me tatuou, tá aqui hoje no Anime Xtreme. Ele tá na estrada do Tatooine, quem quiser ter uma tatuagem feita com qualidade. O cara que fez essa e essa aqui, ó. Ele tá aqui no Instituto Tatooine, vocês podem passar lá depois. E o nome dessa música que escreveu inspirada em Full Metal Alchemist é SMA. Vamos ver quem sabe cantar comigo. O que se ele é um... Será que eu vou? Segue vencer mesmo assim. Será que eu vou? Eu continuo me coger demais? Afinal de inscrições e assistências da pintão. Será que eu vou conhecer zero? Meu coração não é de verbo Ao contrário do que você pode pensar Já o que é mais do que eu aguentava Já me perdi, mas eu posso me recuperar E se não me derrata, as coisas que eu não sei A pessoa que eu me tornei será meu bom Conseguir mesmo assim, só que eu vou E você pode me guardar o fim Eu não sou que eu sou sempre Mas eu juro que sim, um dia Eu te venho, seja, eu te venho, seja Eu te venho, eu te venho, eu te venho Se eu não puder apagar as promessas que eu amo Se eu não puder mais voltar A pessoa que eu me tornei Conseguir mesmo assim Que você pode me guardar o fim Eu te venho, eu te venho, eu te venho Se eu não puder mais me tornei Que você pode me guardar o fim Eu não sei como em qualquer um Que é Vá! 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 Agora essa música, galera, é o seguinte Essa música é pra gritar Não é pra... Ótimo Por que eu digo isso? Porque até o cantor original dela grita na música, tá ligado? Que reconheça essa abertura de Naruto, chamada Haruka Kanata! Ótimo Vá! 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 Preciso me ver, deixar acontecer Nem se eu cair, eu não vou desistir Eu vou estar com você, me vou amanhecer Só penso em te ver, ir a qualquer lugar Só pra te encontrar, vou tentar De onde vou chegar Faz barulho anime streamer Demais, tô adorando Vamos ver o que vai ter agora então, que eu também não sei Já que vocês curtiram tanto cantar uma música de Naruto Vamos cantar mais uma aqui Essa tem uma pegada um pouco mais triste, mas é muito boa também É de Naruto Shippuden E o nome dessa música é Sai Eu sinto a dor me voar Eu preciso gritar Mas eu sei que a gente vai fechar Tente me ouvir, tente me ouvir, tente me ouvir Tente me ouvir, estou aqui Você pode esquecer Você pode esquecer Você pode até curar Sua coração não conseguir mais suportar Quando me sinto tão ferido Mas não penso em parar Pois ainda tenho minhas próprias pernas para andar E as vezes é difícil confiar E ver a sua fé se despedaçar Mas o som do vento virá pra te lembrar Porque o quê? E essa dor vai passar E você vai me ouvir Mesmo que o mundo tente se derrubar Mas se o céu te salvar E então você chorar Você sempre para segurou Não se esquecer E essa dor também é o que nos afogar E eu hoje estou aqui Olha a X! Gente! Eu adoro, viu? Eu adoro ouvir a encodação de vocês, né? Por que? Por que? Vamos ver, cara? Porque, cara Isso aqui é o que dá significado para o meu trabalho, tá? Eu passo seis dias por semana Às vezes sete Em casa, gravando música Fazendo live Pra quem assiste as lives Até com a J Mas o que me dá sentido Em fazer tudo isso É chegar aqui E olhar vocês nos olhos E ver vocês cantando Seja os Poverts que eu adaptei Seja as moças autorais Vocês E esse momento O que que dá sentido para tudo isso? Muito obrigado Para a energia de vocês, galera! Fala dentro do que a gente escreveu Essa é uma Mais uma que vocês votaram Quem não votou Perdeu a oportunidade de escolher E... Essa se chama Lado Sombrio Vem comigo assim Ei, 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 ei... A virtude olhava e escuridava E de dia ou de noite o sol é solo Só pesadelos que não se vão Sempre que vem, mas que vai dar pra ver E eu não aguento mais ceder Então, eu só Ame o meu corpo com a minha Então, eu só Aceito o meu lado mais sofrido Aceito o meu lado mais sofrido Aceito o meu lado mais sofrido Valeu! Obrigado pessoal, obrigado pra quem tá cantando junto, pra quem tá fazendo barulho também Isso é muito bom, eu gosto mesmo, eu gosto de verdade, de coração Eu acho que quando a galera chega depois do show e chega pra mim assim Pô, tô sem voz agora, mano, eu digo Obrigado! Obrigado! Eu acho muito legal, eu gosto muito de ver como você tem tipo a energia de vocês Inclusive isso é uma coisa que Além do foda a gente ter feito alguns covers de K-Pop esse ano É uma coisa que eu admiro muito com a galera do K-Pop também Como eles estão sempre apoiando E isso é uma coisa que vocês também fazem Sempre apoiando as palavras que eles gostam E isso é um exemplo a ser seguido E vocês também são esse exemplo a ser seguido Então, muito obrigado, faz pra mim, galera! E agora, olha só Essa música que a galera tem na internet Disse, pô, eu devia gravar aquele cover e tal Eu disse, pô, tá, vou gravar, né? Vai que a galera gosta Eu sei pra ter muito pedido da galera na internet E isso surpreendeu, primeiro, porque bombou mesmo E segundo, porque eu diverte com o meme na internet, tá ligado? A letra é uma música diferente mesmo E desde então as pessoas passaram a olhar mais pro meu pé Pra ver se eu tô ou não tô usando um tênis bonito Então, vamo lá cantar com a gente Pumped Up Kicks Sai, isso é um tênis bonito Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ele vem a mão ligeira Procurando na tênis Procurando na tênis O quê? Coloca o seu cigarro ali Bem na sua boca Se sentindo um xerife Olha só em poder lá No armário guardado No armário do pai E eu não sei dizer bem porquê Mas eu já estou indo E vou atrás de você E todos os meninos São seus tênis bonitos É melhor correr bem Mais que a minha alma Todos os meninos São seus tênis bonitos É melhor correr bem Mais que o meu Hão Não sei se você tá no meu Mais que o meu Não sei se você tá no meu Mas eu tô indo ao meu Mas eu tô indo ao meu Não sei se você tá no meu Lembrando, antes que vocês votaram mais, estamos pro final. Segura aí, tem coisa boa ainda hoje. Agora, eu vi que o pessoal apertou de Death Note. Vai ter Death Note hoje, porque vocês votaram. O anime conspirou no nome da TKJ. E o nome é Santos, que é Doomworld. Uma profunda escolhidão, eu dei início à revolução. E ninguém vai preferir todas as mudanças que virão chegar. Em um futuro que eu descobri. Ideais e sonhos são reais. E ao final, eu sei que eu triunfarei. Uma profunda escolhidão, eu dei início à revolução. E ninguém vai preferir todas as mudanças que virão. E eu não vi o poder. Então, eu vou ser o meu mundo ideal. Quem é? E eu não vi o poder. E eu não vi o sbra. Tá 88 parceiro. ованão! Aplausos 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 E agora pessoal O Balborado é um numa imagem chamado Nanaxo No Paz다고 Essa música se chama 7 Pecados Vila Eu não sei que não dá pra olhar o passado O império, perdão não pode ser comprado Mas me recuso a aceitar, suas atitudes viram Me abençoa observar você, destruir o que deveria proteger Nunca vou estar errado com quem sempre está ao meu lado Eu sigo, sigo, sigo Com a cabeça é seguida, eu sei que talvez eu não seja perdoado Por cada um dos meus pecados Mas sigo, sigo, sigo Já é tarde pra voltar atrás 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 Mais um motor equipado então galera Essa é a metade final da música Que a gente consegue cantar mais que vocês Então eu quero ver quem sabe cantar comigo Eu confiei em ti Até onde eu pudi ir E então tem algo que eu vou te dizer Vem comigo então Eu confiei em ti Até onde eu pudi ir Até onde eu pudi ir E então tem algo que eu vou te dizer Eu fiz você Foi longe eu sei Mas no final E sonho mesmo em conta Fui ao chão Na casa estou Mas no final E sonho mesmo em conta Faz barulho agir E a próxima música A gente já fez até uma camiseta Ela é pra todos os fãs de games Que estão aqui hoje Quem joga videogame com alguma regularidade Levanta a mão Ou qualquer tipo de game Que você... Dança a música é pra todos vocês galera Dança a música não é só o jogo É minha vida Não é só o jogo É minha vida Não é só o jogo Não é só o jogo Do lado Ei! 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 Ei Ei! No mundo agora Parece tudo igual Até ao tanto chato Me pergunto se é normal Eu tinha uma maldaria Não é só um jogo, é minha vida E sempre que eu aguento é pra ganhar Eu viro a mesa e é com certeza Eu estou so close E se você vem pra me ajudar Seremos os melhores em qualquer lugar Vai, não é só um jogo, é minha vida Valeu! Elas são a melhor parte, velho Eu escrevi essa música sozinha, não canto uma noite qualquer E vocês estão aqui comigo cantando Muito obrigado, galera! Mas agora a gente vai pras músicas assim, ó Que todo mundo aqui tem que saber, não fui eu que escrevi Vocês já deviam saber cantar como esse som aqui Todo mundo cantando comigo agora Até o pessoal que está sentado, até o pessoal que está na porta Todo mundo cantando mesmo esse som Vai! E aí E aí E aí E aí E aí Faça elevar o corpo do seu coração Todo mal combater, despertar do poder Sua constelação seguirá te proteger Supera a dor e dá força a salvar Supera a dor e dá força de desejos para realizar Pois a graça de um coração sonhador que lê a roupa Vai! Supera a dor e dá força a salvar Supera a dor e dá força a salvar Supera a dor e dá força a salvar Supera a dor e dá força a usar Se você errar, pega as duas ou o dia Até vender O morrer 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 Na gagnera! Pode vir! Valeu! Mais uma pra todo mundo cantar Aproveita que a garganta cresceu E vem com essa aqui agora Que a garganta cresceu E vai pra toda vida Mas não tem como vai Para o mundo cantar Esse dia eu quero ser Na verdade Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era Se eu se engordar pra mim Quero saber Se cantinho morreu e querem dançar Não se me der a mão Eu te deixarei Por um fadinho Cheio de sombra Você gosta de não perceber, mas o meu coração já acabou de ser Precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração, maldita, como menina sua esperança E se avança, o apagia nos espera Vou chamar por toda minha vida Perdoe-me por esse caminho, vai me derrubando Pra fugir dessa meridim, eu vou me derrubando Agora nós vamos dar a mão para a energia pra gente, vamos lá! E agora, a gente vai trocar a energia, segura, 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 segura Segura! E agora tu vai trocar a energia assim, velho, me derrubando Ei! 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 Ei Espera, conta, machucando a minha vida Vem comigo por esse caminho O mundo quer avançar Pra fugir dessa terriga É o que quer passar Foi esbarulhado, Silvio! E agora, pra encerrar Gente, é, ó O nosso carinho pra vocês não vai se encerrar Depois do show, deixa eu só confirmar com eles aqui Vai ser ali de novo, porque a gente atende a galera Depois de acabar o show, que não é agora Aqui do lado, onde a gente atendeu a galera Antes do começo do show, aqui, ó, só nesse cantinho ali A gente vai estar atendendo vocês de novo Vai estar falando aqui também ótimas atividades de K-pop Pra quem quiser assistir A gente vai dar uma boa, claro, então não acabou Ou vai acabar o nosso tempo de palco Porque tem outras pessoas também que merecem se apresentar aqui em cima Mas, agora, a gente vai aprender uma dobradinha especial De um anime que é muito especial na nossa história Chamada Tóquio Gugu A gente escreveu uma música que já tem uns 3 milhões de seleções, eu acho Passou de dois, não sei Mais uma música que eu escrevi lá em casa E, tipo, nunca sabia se vocês iam gostar ou não Tem muito a sua escreva A galera não ouve Mas essa passou chamada Monstro Então, canta aí com a gente Alguém aqui me escuta Alguém aqui é eu Eu não fui muito longe Mas não sei onde estou Alguém pode me encontrar Você atrás de João Eu não tô E, tipo, já fiz Eu não fui muito longe Que pode destruir tudo o que eu mais amo Não tenho mais lugar Alguém aqui destona Alguém pode me ter Me ter Não tenho mais lugar Não sei pra onde vou cuidar O que é tão, que é tão Como fiquei assim E a outra vez Preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido No mundo onde acordei E só te vejo feliz Mas porque eu não sei Não tenho mais lugar Não tenho mais lugar E nesse mundo não surge de sócio Sou transparente e invencível Não me procure, não procure olhar o que é E aqui nesse mundo que tem pra ficar Não vou esquecer vocês, muito obrigada, gente! Valeu! Antes da gente descer, uma coisa muito importante, é claro Todo mundo que estiver aqui se junta mais no meio Pra gente tirar aquela foto especial junto Bem no meio, por favor É bem no meio mesmo, tá? Eu vou tirar o Marcel Acho que, deixa eu ver aqui, olha lá Deixa eu ver aqui Eu vou tentar pegar a partida aqui Quem estiver bem pra lá pode dar um pouquinho mais pra trás Pra trás é melhor que do lado Tá? Eu vou contar até três, eu quero todo mundo fazendo barulho daí Um, dois, três! Mais um pouco demais Mais um pouco de barulho agora Mais um pouco! Mais um pouco! Aê galera! Daqui a pouco meu Instagram, beleza? É meu Instagram Como é que eu falo meu Instagram? Bota ali na tela, pra ele strony o Instagram, por favor E é isso aí galera, muito obrigada, todo mundo! Valeu! E agora aqui do lado pode ser uma fila pra gente atender vocês. E aqui no palco agora a galera do K-Pop! Canal!